Olá, meu nome é Bruno Caneco, professor de japonês aqui no canal Nihongo na Prática, o canal onde eu vou te ensinar a falar japonês de uma forma simples, fácil, sem ficar decorando frases polidas e que não usam, e tudo isso para você conseguir colocar em prática e se virar no seu dia a dia. Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre indo no médico. Palavras e expressões que você pode usar, e normalmente as pessoas falam, quando vão ao médico. Então, a primeira coisa que você deve aprender, você já não aprendeu ainda, né? Quando uma parte do corpo dói, a gente fala itai, itai quer dizer dói, itaku nai quer dizer não dói. Então, exemplo. Atama, cabeça, né? Atama ga itai. Dói a cabeça. Ou então, onaka, barriga. Onaka ga itai. Então, você vai pegar a parte do corpo, colocar ga itai. E ele está falando que tal parte do corpo dói. Então, por exemplo. Te, te ga itai. Yubi, te é mão, né? Yubi é dedo. Yubi ga itai. Ou então, sei lá, braço. Ude, ude ga itai. Ou então, sei lá, o pé. Ashi ga itai. E aí, você vai falando qual que é a parte que dói e qual que é a parte que não dói. Então, se eu falar assim, por exemplo. Onaka ga itaku nai. Ou seja, minha barriga não dói. Tranquilo? Outras palavrinhas que você precisa aprender. Netsu. Netsu quer dizer febre. Então, se eu falar assim. Netsu ga aru. Significa ter febre. Tenho febre. Tá bom? Por exemplo. Tosse. Fala seki. Seki ga deru. Ou seja, tusu. Sai tosse. Por exemplo, a gente pode falar katahoo, né? Katahoo fala tan. Tan. Então, se eu falar tan, você já sabe o que é katahoo. Tudo bem? Por exemplo. Kaze. Kaze significa resfriado. Tudo bem? Você vai falar assim. Ah, não sei o que lá. Kaze, você já sabe o que é resfriado. Ok? Próxima palavra. Kusuri. Kusuri. Quer dizer, remédio. Entendeu? Então, se o médico falar assim. Atamaga itakattara kusuri wo nonde kudasai. Então, vamos lá. A frase está comprida aí, mas você vai entender. Primeiro. Atamaga itai. Significa dói a cabeça. Atamaga itakattara significa se doer a sua cabeça. Aí, o restante da frase. Kusuri wo nonde kudasai. Kusuri significa remédio. Nonde kudasai é beba por favor. Então, o que eu quis dizer nessa frase? Se a sua cabeça doer, beba o remédio. Ok? Então, aprende essa frase. Outra palavra que eu quero te ensinar. Itami dome. Então, quando ele te dá um remédio e fala que esse remédio é itami dome. Itami vem de dor. Dome é de parar. Ou seja, é um remédio para dor. Itami dome no kusuri. Ou seja, é um remédio para dor. Tranquilo? Depois, outra palavra que você pode aprender é a seguinte. Chusha. Chusha significa injeção. Ok? E depois, outra palavra é yobosexu. Yobosexu. Yobosexu significa vacina de prevenção. Então, essas vacinas que a criança tem que tomar, que está lá na caderneta, que tem que tomar. Isso daí chama yobosexu. São vacinas preventivas. Isso que é o significado da palavra. Tudo bem? Outra coisa. Quando você vai no médico e, tipo, você está com problema respiratório, né? Está, sei lá, está com catarro, está com muita tosse e tal. E eles colocam você para fazer inalação. Né? Inalação fala kyu-nyu. Kyu-nyu. Então, é inalação, né? Ou então, eles falam neburaisa. Vem de nebulizador. É a mesma coisa que inalação. Tudo bem? Então, quando falarem essas coisas, agora você já sabe. Então, essas são as palavras que eu queria que você aprendesse. Se você gostou, se fez sentido, se foi bom para você, curte aí, se inscreve no canal, compartilhe aí com seus amigos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.